As empresas que investiram em inovação tiveram aumento de faturamento na pandemia. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inovação, a importância da inovação no setor produtivo brasileiro. E aí a nossa equipe trouxe para você, telespectador, alguns números que foram obtidos pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, numa pesquisa que ela promoveu. Quais foram, então, os principais aspectos relacionados a essa pesquisa? 500 executivos foram entrevistados de médias e grandes empresas. E o que se observou? Que 88% das empresas entrevistadas tinham adotado algum tipo de inovação para lidar com a pandemia. E o interessante em resultado e em consequência disso é que dessas 88% de empresas que adotaram algum tipo de inovação, 80% registraram ganhos de produtividade, competitividade e lucratividade. Sendo que 5% tiveram dois desses ganhos e 2% teve pelo menos um desses ganhos. Apenas 1% das empresas não demonstrou ganho nenhum. Outro dado obtido importantíssimo. 55% das empresas tiveram um aumento do faturamento bruto. Ou seja, não foi apenas uma questão de adaptação, mas também as empresas conseguiram se reposicionar no mercado, dar um salto e estar pronta aí para fazer parte da competição, que é o que caracteriza o mercado aberto. E um ponto interessante, apenas para ilustrar isso rapidamente, foi a questão das videoconferências. Quando muitos trabalhadores tiveram que trabalhar nas suas casas, as empresas tiveram que buscar soluções para manter os seus funcionários ligados à empresa, embora cada um deles estivesse na sua residência. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.